E uma dica bem legal agora que eu dou pra vocês É utilizar uma vasilha assim bem grande na hora de coar Porque coar com o coador, com o coador, com a peneira Coar com a peneira pequena demora muito, né? E dá muito trabalho Então eu comprei essa peneira gigante aqui Lá na lojinha que eu paguei, eu paguei dois reais E lá dizia que era de arroz Então eu comprei diversas delas Eu uso pra arroz, uso pra legumes, uso pra tudo Só não pra coisa quente, tá? Então olha só, ela encaixa certinho aqui Ó, por incrível que pareça ela cabe certinho, tá? Essa vasilha aqui é uma vasilha que eu tenho do negócio de secar alface Do encaixe Aí eu uso ela mesmo Aí eu pego uma colher E dou uma mexida aqui, ó Gente, olha isso Olha como coou rápido Agora esse suco aqui, ele tá bem grosso, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou misturar mais água Pra eu jogar pra jarra Ó gente, eu já preenchi aqui a jarra E ainda sobrou essa quantidade toda aqui Aí eu vou transferir pra um outro local E eu não vou adoçar Porque eu gosto de tomar com açúcar Às vezes com açúcar mascavo Às vezes com açúcar normal E às vezes com adoçante, tá? Então depende muito assim do meu paladar No momento aí eu não gosto de adoçar não Eu deixo pra adoçar na hora Vamos lá. Ó gente, tá vendo isso aqui? É da acerola ainda, né? Aí eu não jogo fora não. Como o suco tá grosso e eu tenho que misturar mais um pouco de água, eu boto isso aqui no liquidificador de novo, bato mais uma vez e com a próxima água desse daqui eu polpo, porque aqui ainda é polpa, tá vendo? Polpa grossa, tá? Aí eu dou mais uma batidinha ali e eu misturo aqui de novo. Esse aqui também sobrou, aí eu vou dividir também pra outra vasilha, então já tem suco pra semana toda e já ficou tudo bem adiantado aqui, graças a Deus. Aí agora eu vou lá terminar o camarão. Prontinho, gente. Camarão limpo, tudo limpinho, com cheiro de camarão, não de água suja. Ó, eles ainda ficaram desse tamanho, como eu falei pra vocês, tá vendo? E agora o que eu tenho que fazer? Cortar ele em 55 vezes pra render. Ó, pra render bastante até o Natal. Brincadeira. Eu vou cortar ele pelo menos em duas ou três, assim, pra quando fazer uma pastinha bem cremosa, sabe? Eu acho que com uns pedacinhos menores fica mais gostoso que uns pedações assim, sabe? Pra fazer um estrogonofe, alguma coisa. A não ser que fosse um toitiz com arroz, aí fica melhor assim, mas pra fazer algo mais cremoso eu prefiro que ele seja mais cortadinho, tá? Então eu vou picar alguns, não todos, eu vou picar pelo menos em dois ou três, pra eu poder guardar. Pronto, gente. De dois quilos eu fiz quatro. Êêêê! O milagre é que aconteceu. É, agora eu vou guardar eles num saquinho. Eu sempre guardo nesses saquinhos aqui, ó, que eu já mostrei pra vocês, tá? Que eu compro rolo e facilita muito. Então eu vou colocar aqui dentro desse saco, separar em duas porções e colocar uma etiquetinha com o nome. Já separei aqui nos dois saquinhos, tá? Como eu gosto de fazer, que eu já mostrei nos outros vídeos lá do queijo, da calabresa. Já separei do mesmo jeitinho. Aí eu fiz uma etiquetinha assim, ó, no computador. Aliás, no computador não, eu escrevi à mão, né? Mas geralmente às vezes eu faço até uma etiquetinha assim no computador. Mas esse daqui eu fiz à mão, eu escrevi aqui camarão picado e botei a data. Mesmo sabendo que eu vou já já usar, tá? Mas em caso de dúvida eu preciso colocar a data, eu prefiro. Tá? Aí eu fiz aqui, ó, escrevi à mão mesmo numa folha de etiqueta. Daí eu colo aqui, ó. E tá tudo certo. Aí agora é só eu guardar e congelar. E em breve vai ter receita com camarão aqui no canal pra vocês, tá bom? Então, gente, por aqui já tá escurecendo bem. E eu preciso terminar isso daqui correndo, né? Porque eu também preciso dar uma descansada. E ainda tem o banheiro pra mostrar pra vocês. Como também eu tenho que terminar e agilizar as coisas aqui, né? Que tem louça ainda pra lavar, as coisas ainda pra agilizar. Eu tô com a mão ainda toda suja. Eu vou mostrar pra vocês agora uma técnica legal de tirar cheiro da mão pra essas coisas assim. E continua aí até o final do vídeo, tá, gente? Que ainda tem a receitinha de hoje. Meu Deus do céu! Dona de casa começa na cozinha de manhã e só sai essa hora. Olha essa escuridão já. Já anoiteceu. E eu aqui ainda achando que era seda. Olha, gente, minhas mãos já estão lavadas, só que ainda tá com o cheiro da carne, das coisas, né? Do camarão, principalmente, que empegrina muito. Então, essa dica que eu dou pra vocês é a pasta de dente. Toda vez que vocês limparem frango, mexerem com algo assim do tipo que fique cheiro, vocês colocam um pouquinho de pasta de dente assim na mão, ó. E lava suas mãos normalmente. Aí deixa mais ou menos por um minutinho aqui. E depois você enche a água. E aplica mais uma vez o pouquinho do sabão. Prontinho. Sua mão vai ficar sem o cheiro e ainda vai ficar com um cheirinho de pasta gostosinho. Então, toda vez que você limpar a carne, tirar o dia pra fazer essas coisas, vocês... É só fazer esse procedimento aqui, que aquele cheiro enjoativo vai embora. Aproveitando que hoje a gente tá falando aqui de organização, porque vira e mexe vocês comentam ali no comentário, perguntam ali no comentário, como que eu faço pra organizar o banheiro, porque o meu banheiro já não é tão grande e tudo mais. Então, achei legal compartilhar com vocês, tá? Então, aqui a parte do banheiro de baixo, do armarinho de baixo, ele contém aqui quatro portas. Aí vem essa partezinha aqui do balcão. Aí subindo aqui, nós colocamos... Eu tô até ali atrás, gente. Nós colocamos esse... Esse... Ai, como que fala? Esse armáriozinho aqui que nós compramos lá na CIC. E vocês acabaram assistindo também, né? A colocação, o valor, que eu fiz um blog e mostrei tudo aqui pra vocês. Aí eu vou mostrar o que tem ali dentro e também o que tem aqui nessa partezinha aqui do armário. Nessa parte aqui de cima, tem essa parte aqui do espelho que abre e com duas prateleiras, né? E aqui nesse caso, eu optei por colocar assim. Aqui eu coloco os perfumes e esse perfume aqui tá até acabando e eu amo de paixão esse perfume aqui, ó, limba. Gente, ele é muito cheiroso. Só que tá acabando, infelizmente, né? E aqui na parte de baixo, eu tenho os desodorantes. Aqui tem até um rolonzinho também, que o meu esposo só gosta de usar rolon e eu só gosto de usar spray. E tem dois vidrinhos aqui é de hidratante corporal e o outro é de sabonete líquido. Aí nessa parte aqui, vocês já haviam visto que fica os dois potinhos de acrílico que eu comprei lá na Amoedo e eles foram R$10,00 cada um transparentes. Aí eu coloquei aqui o algodão e o cotonete que fica visível pra visita. E ali tem um arranjinho decorando. Nessa parte aqui de cima, nós temos esse... Esse porta-sabonete aqui pra lavar as mãos. Vocês também viram o vlog de comprinhas. Eu não me lembro o valor que foi ele agora no momento, tá? E também temos esse arranjinho aqui de flores artificiais. E uma dica que eu dou pra vocês, muito legal, é que aqui dentro, eu sempre tiro isso aqui, ó. Com uma mão não vou conseguir soltar, tá? Mas tá vendo? É tipo um cachepozinho. Eu sempre tiro isso daqui e aqui dentro eu coloco ó, algum tecido ou uma esponja de louça mesmo limpa ou até mesmo, às vezes, eu coloco até um absorvente, gente, dobradinho aqui dentro com... com cheirinhos, essências, tá? Então ele vai soltando um cheirinho muito gostoso aqui daqui de dentro. Aí quando eu percebo que o cheiro tá saindo, eu vou lá e troco. Eu não vou conseguir tirar com uma mão só pra mostrar pra vocês. É só dobrar e colocar aqui dentro ou eu coloco essa plantinha aqui por cima pra dar uma disfarçada, ó. Aí ninguém sabe o que que tem dentro e fica saindo aquele cheirinho maravilhoso que todo mundo quer saber de onde vem. Aqui nessa primeira gaveta eu coloquei esses organizadores aqui que são aquelas caixinhas que você vai montando o tamanho que você quer, tá vendo? Aí eu tenho esse branco e esse transparente aqui porque eu já tinha comprado um tempo atrás e eu não vou trocar só por causa das cores, sabe? Então assim, aqui a gente coloca as escovas de dente aí aqui fica a minha aqui fica do meu esposo e aqui fica a do Miguel. Aí nessa partezinha aqui tem as pastas de dente essa pasta de dente aqui ela tá até nova e eu quero mostrar pra vocês a pasta de dente velha o que que eu faço? Sempre que a gente começa a usar ela fica meio que desengonçada, né? Porque homem não liga homem vai apertando aqui em qualquer lugar e a pasta fica toda desengonçada. Como isso me incomoda muito o que que eu faço? Eu uso esse clipsezinho aqui, ó esse clipsezinho é daquele de papelaria, sabe? Então eu dobro esse clipsezinho e vou sempre colocando dobrando a pasta e coloco esse clipsezinho aí como aqui chegou no final eu sei que só tem pasta aqui porque aqui já tá bem apertadinho aí conforme jogar essa daqui fora esse clipsezinho vai passar pra cá que aí vai começar a usar eu vou dobrar essa partezinha aqui, ó essa ponta aqui eu vou começar a dobrar essa partezinha e vou colocar esse clipse aí sempre vai subindo assim e a gente vai utilizando conforme a pasta for acabando já aqui no canto nós colocamos aqui o o fio dental então tem fio dental aqui e como tem um extra eu acabei botando aqui na frente esse daqui fica o meu molde de quando eu fiz o clareamento dental então eu deixo ele guardado aqui pra quando eu for fazer de novo aqui tem um sabonetinho do hotel da pousada que nós fomos quando nós viajamos no carnaval aí eu deixo aqui porque toda vez que a gente vai passear alguma coisa eu coloco na bolsa sabe? se houver uma necessidade de levar as mãos tem aí aqui eu coloco duas pregadeirinhas que eu sempre deixo em vista porque quando eu vou tomar banho e não molhar o cabelo eu prendo e ali naquele último tem um sabonete eu arrumo os sabonetes assim ó e deixo ele guardadinho naquela parte ali de trás que aí fica mais fácil de pegar quando for tomar banho e não tiver aqui nessa segunda gaveta eu não sei se a claridade tá muito ruim aí a iluminação pra vocês ó aqui eu tenho essas três caixinhas organizadoras também que elas são assim ó também eu já usava elas na outra casa então eu preferi não trocá-las por enquanto aí aqui eu coloco os absorventes aqui tem o AB presto barba esse aqui tá vazio ainda que eu não me lembro o que que tava que eu tirei aqui tá minha bolsinha de maquiagem porque eu não tenho muita coisa ainda então o que eu tenho cabe aqui por enquanto né e aqui tem o pote do algodão que esse pote do algodão eu uso pra encher o lado de cima né a caixinha do algodão nessa última aqui nesse gavetão eu uso pra guardar os papéis higiênicos então eles já ficam tudo encaixadinhos aqui esse aqui até de outra marca tá diferente ó então eu uso pra encaixar tudinho aqui e aqui tem esse organizador que é de talheres então eu coloco sempre aqui é esse negocinho aqui aquele que a gente bota pra espirrar sabe tem um negocinho colado aqui na parede que eu uso pra espirrar e tem essas três partes aqui que eu ainda tenho que comprar material que aqui no caso eu coloco aquela pedrinha azul de botar no vaso pra dar aquele cheirinho aquela cor e assim eu vou arrumando as outras coisas do banheiro que aí fica de fácil acesso sabe quando a gente precisa colocar aqui rapidinho não tem como ir lá na lavanderia pegar nessa parte aqui é a parte da bagunça infelizmente eu não consegui organizar muito ainda mas aí pra sim me facilitar eu coloquei nessa caixa aqui ó essa caixa eu ensinei a fazer aqui no canal tá vou até deixar o link aqui embaixo pra se vocês quiserem ver como é que eu aproveitei uma caixa de papelão e fiz essa caixa aqui fofíssima aí eu coloco aqui shampoo repelente essas coisas ficam tudo guardadinhas aqui creme de cabelo fica tudo aqui eu ainda pretendo ver um jeito de organizar isso aqui melhor e pra finalizar aquela parte ali de baixo fica essas duas caixinhas aqui eu coloco minhas coisas de cabelo que são prancha secadores modelador de caixas ficam tudo aqui e aqui fica as escovas de cabelo também que como eu faço cabelo pra fora eu tenho muitas escovas diferentes sabe então bastante escovas grossas finas fica tudo ali e aqui fica a balança essa minha balança aqui olha é da mundial ela é digital e eu uso essa balança pra me pesar geralmente quando eu venho tomar banho ou saio do banho porque quando a gente se pesa pela manhã e sem roupa e sem peso nenhum dá um peso mais exato então eu gosto de estar me controlando assim vou fazer de cozinhar aqui um frango ó tá bem macio já deixa eu ver aqui ó tá bem macio aí eu vou desfiar aquele agora pra eu começar a preparar e vou cortar os outros temperos né porque eu gosto de cortar os temperos todinhos antes de eu preparar qualquer coisa que facilita muito aí uma dica pra desfiar o frango você pode desfiar na batedeira ou então você pode desfiar dentro da panela mesmo você tampa a panela aqui tira um pouco desse caldo e sacode a panela que vai desfiar todinho e ou então eu trituro ele no mix também depende muito mas como é passar o picão não precisa também ser muito trituradinho não vou sacudir na panela mesmo que vai continuar bom vou provar até que o tempero acho que tá bem macio ó o frango já desfiou tá vendo é só balançar aí sacudir pular dá tudo certo ó tá bem desfiadinho e esse procedimento tem que ser feito com ele quente que ajuda a desfiar mais rápido cada um tem um jeito de fazer um salpicão né eu gosto de misturar bastante coisas então aqui eu tenho ovo de codorna é azeitona queijo presunto é cebola picadinha ervilha milho é passas que eu amo e batata palha a batata palha eu gosto de colocar sempre só em cima e na hora que eu vou comer eu coloco também porque senão ela acaba murchando né e por último o frango que eu mostrei pra vocês eu já botei aqui a salsa cebolinha deu mais uma temperadinha e essa quantidade toda que eu vou fazer aqui é já pra poder ficar assim tchau pra semana pra semana não tipo pra comer hoje e amanhã também meu esposo gosta muito então ele gosta de comer sem comida tipo sem arroz e sem feijão ele come só o salpicão mesmo então por isso que eu faço bastante quantidade eu vou usar esse pirex redondo aqui grandão um bol né acho que é o bol que fala que fica mais fácil de eu conseguir mexer daí não tem segredo eu vou colocar todo o frango aqui e vou jogar todos os ingredientes aí agora é só misturar tudo ó já misturei todos os ingredientes aí falta só colocar o ovo de codorna a batata palha e a maionese sendo que como eu vou guardar isso daqui na geladeira pra conforme for comendo enquanto tiver eu acho que se eu botar a maionese ele pode correr o risco de estragar então eu vou tirar a metade pra botar a maionese agora que eu sei que vai ser consumido hoje à noite no lanche e o resto eu guardo na geladeira aí conforme a gente for comendo eu vou adicionando mais maionese mas olha só não tem segredo nenhum o cheirinho tá maravilhoso agora eu separei aqui a metade que eu sei que vai ser consumido entre agora e noite aí eu vou colocar a maionese batata palha e um pouquinho do ovo de codorna pronto gente só o picão tá feito agora é só se deliciar e comer aqui essa é minha receita bem prática espero que vocês tenham gostado se fizer deixa aqui nos comentários eu sei que é uma receita que todo mundo já tenha feito não é novidade pra ninguém mas eu gosto de compartilhar com vocês o modo que eu faço as coisas tá ó já coloquei aqui nos potinhos eu separei em duas partes esse pote aqui é o pote que já tá com a maionese tudo pronto pra comer e esse pote aqui é o pote que tá só preparado sem misturar ó esse pote aqui é desse jeito aqui sem maionese sem nada isso aqui é super saudável tá gente vocês podem fazer aí comer pra quem tá fazendo dieta é eu perdi 12 quilos fazendo a reeducação alimentar e isso aqui era uma das coisas que eu comia direto tá então você pode fazer isso e esse daqui não esse daqui já já é gordice mesmo então é isso ó tá tudo certinho já separadinho eu vou colocar na geladeira outra coisa que eu gosto de fazer também é colocar a maçã tá mas a maçã eu coloco na hora também que eu vou comer tipo vou preparar pro almoço vou lá pico a maçã misturo aqui junto tá tudo certo porque a maçã com o tempo ela fica preta aí eu não gosto muito não e aqui também eu não coloquei a cenoura eu esqueci de mostrar pra vocês a cenoura tá e chegamos ao fim de mais um vídeo hoje e eu quero muito agradecer a vocês pelo imenso carinho que estamos chegando a 70 mil já passamos de 70 mil inscritos né eu tô muito 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 feliz muito feliz mesmo graças a Deus e é vocês que me ajudaram a chegar até aqui tá e hoje eu compartilhei com vocês bastante dicas ali da cozinha acabada eu estou mas eu acho que vale a pena porque vocês têm deixado aqui pra mim que tem aprendido bastante aprendido não porque eu não sou professora tá então vocês têm é reaproveitado bastante ideias aqui e eu quero saber se vocês querem que eu continue com esse tipo de vídeo aqui tá e eu vou dar um tchauzinho pra vocês gente porque agora eu vou aproveitar né aproveitar um pouquinho a noite dar um pouquinho de filme eu tenho que editar o vídeo ainda pra vocês pra liberar lá no canal e é isso ó um grande beijo fique com Deus até o próximo vídeo tchau